De hoje até sexta-feira, todos os peritos e os representantes dos laboratórios que realizaram os laudos estarão reunidos fazendo análise e construindo o parecer final, o laudo final, que será de responsabilidade da Polícia Federal. E este laudo oficial vai ser apresentado inicialmente aos familiares do ex-presidente João Goulart na segunda-feira e, na sequência da apresentação aos familiares, nós faremos a apresentação à imprensa brasileira e entregaremos o resultado para a Comissão Nacional da Verdade. É um episódio importantíssimo que deve ser esclarecido. O governo brasileiro, a presidenta Dilma, teve uma determinação muito clara de que todos os esforços, não só do Brasil, mas também internacionais, fossem utilizados para que nós pudéssemos exumar este período da história brasileira, trazendo a público a realidade dos fatos. Se houve ou não houve uma morte criminosa no caso do ex-presidente João Goulart. Qual é a expectativa do governo? Nós estamos numa expectativa de que este laudo possa apresentar um resultado, dado todo o esforço e todos os recursos técnicos que foram utilizados possam apresentar um resultado satisfatório. Em primeiro lugar, pelo respeito que nós devemos ter aos familiares do ex-presidente João Goulart e o respeito que nós temos que ter para o fortalecimento da democracia brasileira. O que muda no país com essa exumação, com essa história concluída? Bom, em primeiro lugar, acho que a mudança mais forte é a consolidação de que, em hipótese alguma, nós poderemos ter novamente ditaduras no nosso país. Eu acho que esta é a resposta mais forte, porque é exatamente em períodos ditatoriais que episódios como este do assassinato, do possível assassinato de um presidente da República deposto, tendo sido legitimamente eleito pelas urnas, pode ocorrer. Então, episódios como este, eles vêm vindo a público, eles fortalecem a democracia e o desejo de que todos os brasileiros e brasileiras não permitam nunca mais períodos ditatoriais. Denise, independente do resultado, o governo tem aí pela frente mais uma batalha, por exemplo, com a entrega do relatório da Comissão da Verdade, que aponta aí crimes que foram cometidos pelos militares. A gente já sabe que alguns militares devem ser aí citados nesse relatório. E a gente teve recentemente aí uma onda aí de conservadorismo, falando sobre a questão de intervenção militar no Brasil. A senhora acha que, como que o governo tem que enfrentar isso agora? É uma resposta? É o início de um trabalho? É o quê? Bom, em primeiro lugar, quem tem que enfrentar a onda conservadorista é a sociedade brasileira. Quando vem a público episódios como este, entende, de uma possibilidade de assassinato de um ex-presidente que foi eleito legitimamente, foi deposto por um golpe, este debate dentro da sociedade é que fortalece o desejo da grande maioria da população brasileira de que nós não tenhamos repetição nem de golpes nem de ditaduras. Então, todo o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, este trabalho que nós estamos concluindo da análise dos restos mortais do presidente João Goulart é exatamente na lógica de fortalecer a democracia. Ditadura, de forma muito clara, ela causa sofrimento, ela causa atos arbitrários, ela causa situações que nós não podemos imaginar mais ocorrendo no nosso país. Obrigado, gente. Ministra, como, você pode repetir, por favor, como se deu o processo de exumação? A exumação foi feita com acompanhamento de peritos nacionais e internacionais. No momento da exumação foram colhidos gases que podem identificar a ocorrência ou não de venenos, né, porque há uma suspeita de envenenamento. E os restos mortais que foram trazidos à Brasília foram analisados e elementos destes restos mortais foram encaminhados a dois laboratórios internacionais para análise. Exatamente estes três laudos, o dos gases e dos dois laboratórios, um da Espanha e outro de Portugal, é que neste momento estão sendo abertos, confrontados para a produção do laudo final da Polícia Federal. Ministra, só repetindo, desculpa insistir, mas o que vai acontecer na segunda-feira e se há indicativos que confirmem ou, de outra forma, neguem a possibilidade de assassinato do presidente João Glória? Bom, a possibilidade ou não de ter ocorrido o assassinato, isso nós só poderemos ter com a divulgação do laudo final oficial. Na segunda-feira nós teremos uma apresentação preliminar aos familiares, de forma respeitosa, porque é a eles, em primeiro lugar, que o governo e o país devem explicações. E na sequência nós apresentaremos publicamente o resultado com as explicações da Polícia Federal e também entregaremos o laudo oficial da Polícia Federal à Comissão Nacional da Verdade, porque é um compromisso nosso de que esta avaliação, este laudo, possa integrar o relatório da comissão. Legenda Adriana Zanotto